Eu sou o Ruben Martins e do Jornal Público este é o P24. Hoje, uma revolução que parou ao semáforo. Francisco João Ferreira pode ser um ilustre desconhecido da revolução, mas é graças a ele que há uma história que correu o mundo. A coluna militar que vinha de Santarém para fazer um golpe de Estado parou a um semáforo à entrada da cidade de Lisboa. Nós falámos com ele. Neste P24, ouvimos o jornalista João Pedro Pincha que conversou com Francisco João Ferreira. João, a revolução dos craves também ficou marcada por um insólito, nem chamaria incidente, mas uma insólita paragem, um sinal vermelho à entrada de Lisboa. Tu conseguiste falar, 50 anos depois, com o responsável por esta paralisação da revolução ao sinal vermelho. O que é que aconteceu ao certo e quem aqui é este militar que, durante uma revolução, não quis incumprir com as regras de trânsito? Este militar que parou no sinal vermelho é, de facto, uma história muito conhecida do 25 de Abril. É um episódio que entrou no anedotário do 25 de Abril, porque não há relato nenhum do dia da revolução que não refira a este momento um bocadinho insólito, um bocadinho bizarro, que podia perfeitamente ter provocado problemas um bocadinho mais sérios, porque o Salgueiro Maia chega a dizer que, quando eles pararam no semáforo, ao lado estão autocarros a carris, portanto, e era muito estranho, era uma coluna militar com 25 veículos militares, entre os quais blindados, e, portanto, com canhões, etc. Portanto, completamente fora do comum ver uma coluna militar daquele tamanho e com aquele tipo de armas a entrar em Lisboa e, portanto, essa paragem no semáforo podia ter custado um bocado caro à revolução. Mas, basicamente, este ex-militar, Francisco João Ferreira, ele justifica a paragem no semáforo com o facto dele não saber o que é que eles iam fazer. Ele, na altura, era um simples soldado raso, uma praça, não era, ao contrário de muitos outros que estavam envolvidos na preparação do golpe militar, ele não estava de maneira nenhuma envolvido, e também, ao contrário do que aconteceu com muitos soldados que foram recrutados na Escola Prática de Cavalaria em Santarém naquela noite, a quem Salgueiro Maia explicou, Salgueiro Maia e outros oficiais explicaram exatamente o que é que eles iam fazer, falaram num golpe militar e iam para Lisboa, derrubaram o regime, etc. Francisco Ferreira diz que a ele não lhe disseram nada disso e que a única coisa que lhe disseram foi que precisavam de motoristas para Lisboa, para vir até Lisboa, e ele veio porque estava farto de estar enfiado no quartel e queria mudar de aras e, pronto, a justificação que ele dá é essa. Na noite 24, meia-noite, meia-noite e tal, parece logo-se ao dia, e o plantão à caserna, a cruzar, a malta. A gente vamos precisar aqui de uns condutores, que não têm uns que cheio, mas também ele vai assim, mas só vai quem quer, e ele ser assim, quem quiser ir, quem quiser ir, livre vontade, a metade, a mão no ar, vamos para Lisboa, vamos para Lisboa. Bora. Eu me digo, a gente deu os três, mas sim, vamos. Eu chamo Francisco de São Ferreira, tenho 72 anos, nasci em 5, 5, do 5 de 51. Aquilo falou, não disse se era para Lisboa, ou se era uma revolução, pronto, a gente já sabia que tinha vindo nas escolas, mas pronto, a gente não sabia de nada. Eu, não, ninguém sabia de nada. Não deixa, João, de ser estranho, uma coluna militar ser encabeçada por um militar que não fazia ideia para onde é que tinha de ir, imagino eu. Eles, a dada altura, eles sabem, já depois de saírem de Santarém, passado um bocado, essa história já foi contada, de que, às tantas, o Salgar Maia, que era a única pessoa daquele jeep, naquele jeep se iam três pessoas, e o Salgar Maia era a única pessoa daquele jeep que conhecia o plano de operações. E só depois de eles saírem da Escola de Pátria de Cavalharia, já saírem de Santarém, já tinham andado um bocado, é que o Capitão Salgar Maia tira o plano de operações do bolso e explica que é para irem para o Terreiro do Passo. Cartacho, carregado, alberca, se acabei, o Salgar Maia ia sempre com o transista, usinha aqueles transistinhos antigos, e eu via essas músicas, e ele disse, está correu bem, dizia para o Furriel, eu uso, nada com isso. Ali eu, quando eu se cortava para a Feira Popular, gostava ali uns semáforos vermelhos e eu, o que é baixo é para a área, bom, se não vou se... é sempre para andar aí, e bora, ele manda sempre para andar, viria hoje, viria hoje, isto é correu bem, já ouvia milho de moranos e aquilo, senhas e os contra-senhas, viria maravilhoso, mas a gente sem saber nada, está lá abaixo o Terreiro do Passo. Aliás, ele próprio não tinha muito bem a noção de que esta história do semáforo fosse assim, tão conhecida como isso, ou seja, ele sabe que é uma história relativamente conhecida, mas não tem assim grande noção de que é uma história assim, mesmo muito conhecida. Mas o que é certo é que ele nunca mais parou nenhum semáforo naquela noite, a coluna seguiu sem parar a... A coluna seguiu, agora aqui a doutrina diverge um pouco, porque na verdade ele, ou seja, ele a nós não nos conta, diz que... o relato que ele faz é, que eles param no semáforo e o Salgarmaia vira-se e diz é sempre a andar! E eles avançam. O próprio Salgarmaia, depois da revolução, explica que, a partir dessa altura do semáforo, ele manda ligar as chirenes dos milhares. Aliás, o Francisco, este senhor Francisco Ferreira, o que nos diz também é que, apesar de ser uma coluna militar, a marcha não ia ser assinalada, eles não iam assinalar a marcha. Ele diz, nós não íamos assinalar a marcha. Portanto, obviamente que eu ia parar no semáforo, porque se nós fôssemos assinalar a marcha, obviamente, tinham, digamos, andavam, é como as ambulâncias, um pouco, não é? Passam os sinais vermelhos. Ele diz, nós não íamos assinalar a marcha. A partir do momento do semáforo, diz Salgarmaia, dizem entrevistas, a partir do momento do semáforo, ele manda ligar as chirentes das viaturas blindadas, que por acaso eram talvez as mais potentes, digamos, que iam na coluna, que têm uns canhões, e, portanto, e avançam daí até ao Terrer do Passo sem mais interrupções. Esta é a versão do Salgarmaia e também deste senhor Francisco Ferreira, da qual nós não temos motivos nenhums para duvidar. No entanto, aparece em alguma literatura que eles terão parado ainda noutro semáforo mais à frente. Agora, isto, enfim, quem lá esteve, é que sabe, não é? Deixa-me perguntar-te também, portanto, o Francisco Ferreira chega ao Terrer do Passo e o que é que ele depois fez neste 25 de Abril? Não sei se ele te contou esta história. Pronto, eles chegam ao Terrer do Passo e só ali é que ele toma verdadeiramente consciência do que é que está a acontecer e do que é que está envolvido. Ele até aí não sabia muito bem, estava meio desconfiado, tinha lá umas questões, mas não perguntou nada durante a viagem inteira, não quis quebrar a relação hierárquica entre ele e o Salgarmaia, porque era um capitão, que era um oficial e ele era um simples praça e, portanto, ele não perguntou rigorosamente nada e, quando chegou ao Terrer do Passo, é que ele começa a tomar alguma consciência, a capacitar-se de que está envolvido num golpe militar e muito concretamente quando a fragata Gacotinho entra na barra do Terrer, ali em frente ao cais das colunas e ameaça disparar sobre os revoltosos. E aí é que ele sente medo pela primeira vez, ele admite que se sentiu medo nessa altura, sente medo pela primeira vez e afasta-se do jeep pela primeira vez também. A missão dele era ficar no jeep, ficar a guardar o jeep, porque era o jeep do comando e, portanto, era o jeep do comando e, portanto, ele podia ser preciso saírem dali para qualquer lado rapidamente. Além disso, o jeep tinha armas lá dentro e tinha explosivos e, portanto, também não convinha deixá-lo sem guarda durante muito tempo, mas ele admite que aí nessa altura há uma altura em que foge do jeep porque sentiu medo. Tiros sem saber de onde é que vem? Ali tinha medo, tanto tinha medo que no carro. O jeep ia carregado nas 5 mil assíduos por lá para cima. A malta pendurou-se e depois era tanto ao se vir ali, loucado, basta arrancar, tanto a se vir tudo a acompanhar e tudo a gritar. Aquilo que estava a sair era mais civis e que tropas. O carro havia uma rua ali e o meu jeep ficou estacionado assim numa seguidazinha. Ele ia a 20 metros ou 30 do carro, estava ali estacionado, o forrelo, estávamos lá. E pronto, depois cai abaixo de navio e só sabia o salgueiro maia com o alto falando e eu estava ali. Estava ali mais o forrelo. E se já havia vontade de comer, sai uma menina nova de uma casa, se adreitou o jeep e trazia um terço. Trazia, não havia o terço. Via, depois, quando ela entregou o forrelo. E disse, onde o terço é o forrelo, e disse, guarde isto, que tenho o meu namorado lá fora. Tu recorra bem e vá lá correr para casa. e agora aí apareceu com uma sandezinha espacaduda, gente, aquele é que soube bem. Passado todas as primeiras movimentações no Terreiro do Passo, eles sobem para o Largo do Carmo, ele leva mais uma vez o salgueiro maia dali para o Largo do Carmo e ele relata que já nessa altura entre o Terreiro do Passo e o Largo do Carmo já vai muita população a acompanhar e que já foi difícil ao jipe chegar lá acima porque já levava muita gente agarrada aos lados, etc. Pronto. E depois ele chega ao Largo do Carmo e estaciona lá num sítio e fica relativamente afastado da ação principal. Ou seja, não está cá embaixo onde está o salgueiro maia em cima da xainita a mandar os comunicados, etc. Não. Ele fica um bocadinho afastado da ação. Só volta a reentrar, digamos, em ação quando mais tarde aparecem duas pessoas da então Secretaria de Estado do Turismo a dizer que tinham uma mensagem do General Spínola para Marcelo Caetano para negociarem a rendição do governo e depois deles entrarem no quartel do Carmo e falarem com Marcelo Caetano voltam cá para fora e dizem que precisam de ir falar com Spínola e então Salgueiro Maia diz levem o meu jipe. Nesse momento em que eles vêm cá para fora o Salgueiro Maia põe-lhes o jipe à disposição e ele conduz o jipe até a casa de Spínola. Obviamente que ele não sabia onde era e há um texto do Diário de Notícias no dia seguinte no dia 26 de Abril que dá a entender não o disse explicitamente mas dá a entender que eles próprios os dois mensageiros de Spínola também não sabiam onde era e quem sabia onde era era o jornalista do Diário de Notícias que vai apoiado na parte de trás do jipe a dizer vá para ali vá para ali corta aqui faça isto faça não sei o que portanto também é uma história curiosa e ele depois vai a casa do Spínola não vê o Spínola obviamente porque ele fica no carro enquanto os outros vão lá acima e volta para o Largo do Carmo porque depois o General Spínola vai no seu próprio carro para o Largo. ao longo desta semana tem muito para ver ouvir ler sobre Abril 50 anos 25 de Abril uma revolução contada nas canções de Abril podcast canções de Abril por Nuno Pacheco clandestinos também as histórias da clandestinidade temos também reportagens especiais muitas delas já têm sido publicadas no P2 com trabalhos de fundo sobre uma revolução que agora celebra meio século de existência eu sou o Ruben Martins do P24 é tudo para hoje tenham um bom dia e até amanhã boa semana o público fica no ouvido